Dez meses depois do incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria e deixou dezenas de feridos, os pais das vítimas ainda lutam por justiça. Muitos acreditavam na justiça dos homens, mas até o momento somos como marionete nas mãos dos agentes públicos que empurram um para o outro, sem nenhum quesito ético. Hoje o que queremos é a prevenção, tanto na parte de incêndios ou tragédias, pois as aglomerações de pessoas sem os cuidados podem causar novamente um desastre. O desleixo, a desatenção, o jeitinho continua. Eles aproveitaram a audiência pública para trazer sugestões e evitar que tragédias como a da Boate Kiss se repitam. Sempre que um agente público for dar um alvará para uma casa funcionar, ele tem que se basar nos três pilares da tragédia com fogo. Alvarás ineficientes ou inexistentes, falhas na fiscalização, excesso de gente. Que se cria nas universidades, assim como Santa Maria tinha uma Boate, que uma política incentiva a cultura nas universidades, para a construção de espaços de convivência, como quiosques, churrasqueiras, espaços laborizados, centros de eventos para fazer festa de turma, centros de convenção para formatura, para não precisar ficar alugando salão milhares de reais. Os representantes do governo destacaram as ações que foram e vêm sendo tomadas no auxílio às vítimas da tragédia. Em nenhum país do mundo houve ou teve uma menção de um segmento e um acompanhamento de vítimas, como está ocorrendo em Santa Maria. De fevereiro a agosto foram mais de 4 mil atendimentos realizados, entre reabilitação, entre cuidado, entre exames e entre consultas, sendo realizados naquele ambulatório. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Integração Nacional com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, montou um grupo. E os objetivos são de padronização, buscando, antes de tudo, segurança, confiabilidade e um campo de trabalho favorável para os cortes de bombeiros militares. A conclusão é que essa fiscalização e esse serviço devem ser exercidos por instituições permanentes, como são os cortes de bombeiros militares, através de uma política de Estado e não uma política de governo. Não foram uma série de encaminhamentos, mas o destaque principal é pedir que a lei que foi construída com o apoio do Senado, da Câmara e também do Ministério da Justiça, que está na Casa Civil, seja encaminhada com rapidez a essa casa para ter uma lei nacional de combate ao incêndio e catástrofes como essa da Boate Cris.